E aí, manos! Tranquilos? Eu sou o GQ, estou aqui de volta, rapaziada, trazendo aí mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no Binning Drive. Se você curte o canal, se gosta aqui da série, já deixa o like e se inscreva aí, maluco, se você não for inscrito, tá? Rapaziada, vocês estão ligados aí que ultimamente nós temos feito aí bastante vídeos de fuga aqui no Binning Drive, que consiste no quê? Dá fuga na polícia, né, tiozão? Só que hoje, galera, o papel aí, né, a cena, ela vai se inverter um pouco, porque hoje, tiozão, é o dia que nós vamos trabalhar policial, tá? Só que esse carro aqui, manos, ela não é uma viatura comum, tá? Porque ela vai ser preparada, tiozão, só se liga, fi, ó, nas rodas traseiras. O que nós vamos fazer? Colocar rodas aqui com quatro furos, tá? E vamos trocar essa rodinha aqui, rapaziada, pra essa daqui, fi, só se liga, tiozão. Olha só, mano, fica tipo um espinho aqui na roda, tá ligado? Isso daí já vai ser uma coisa a mais que vai nos ajudar a prender os vagabundo aí, fi. Deixa eu ver só, rapaziada, se dá pra colocar esse espinho na roda da frente também, mano. Porque se der, tiozão, é sucesso, mano, é sucesso, fi. Se der, é sucesso. Ah, não dá, velho. Mas não tem problema, galera. Pera aí. Deixa só eu colocar uma transmissão manual aqui, tio. Porque esse carro no automático aqui, fi, mano, vai ter hora que eu vou precisar de torque ali e o carro vai estar trocando a marcha errada, ó. Olha a falta de respeito, ó. E isso porque tem policial, né, ó. Olha o jeito que esses malucos estão andando, velho. Deixa eu restaurar esses carros aqui, mano. Meu Deus, mano. Os caras andam que nem loucos, tio. Vamos lá. É... Saí de traseira? Vamos testar o espinho aqui. Depois eu vou botar pra eles andarem mais quente aí, rapaziada. Será que vai dar certo isso, mano? O pior vai ser encostar do lado, ó. E eu tô sentindo uma diferença na hora de andar, rapaziada. Parece que o carro tá saindo muito de traseira, tá ligado? Nossa senhora! Eu só encostei, fi. Caramba, velho! Eu só dei um totózinho no carro do mano ali. Já, já, já capei em gol, fi. Vamos ver de novo. Nossa, velho! Rapaziada, o negócio dá um regaço, mano. Deixa eu ligar a sirene aqui. Meu Deus, eu gostei demais desse mod, velho. Vamos ver, vamos ver. Vixe, esse carro aqui eu acho que era muito alto, mano. O negócio ficou preso no carro, fi. Vai, 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 vai. Nossa, rapaziada. Eu acho que isso aqui é mais pra furar pneu, né, mano? O negócio foi um regaço, tiozão. Rapaziada, agora é a hora, hein? Vamos dar uma tunada nesses botes aí, ó. Só que antes disso, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um nitro no carro, mano. Porque o carro, ele não tá lá, aquelas coisas em questão de velocidade, né? E pra gente poder alcançar esses botes aí, eu vou colocar no 3 aqui, ó. Só que, mano, eu acho que não vai dar muito certo. Essa roda aqui, ela tá dando umas escaparas, tá ligado? Ah, não, tá de boa, fi. Ó o barulho da turbina, tio. O que nós vamos fazer, rapaziada? Só se liga, mano. Vem aqui e coloca no flea, mano. Os botes vão começar a acelerar quente, andar na contramão, ó. E essa é a hora certa. Ó a velocidade, mano. Só que aí, eu acho que nós não vamos conseguir pegar, não, mano. Senhora, tio, é muita bandidagem na cidade, fi. Desse jeito não vai dar, não. Eita, ó a bandidagem aí acontecendo. Esses caras vão acabar se matando, ó. Olha isso, galera. Na hora que enche a turbina, velho. Mano, o carro tá muito forte, mano. Vou dar uma restaurada nele aqui. Meu Deus, mano. Tito não dá, não, velho. Não sei nem pra que eu coloquei nitro, mano. É igual eu falei pra vocês. Vocês viram essa... Fia da mãe, velho. Vamos lá prender o vagabundo ali, ó. Fazer a curvinha. Tô achando que essa viatura não vai dar certo pra isso, não, hein. Tome, tome. Aê, tiozão. Nossa senhora, mano. É. Tem como não, rapaziada. O negócio tá feio a coisa aqui, viu, mano. Eu tirei o nitro lá, velho. Olha isso, mano. Os bots, eles ficam muito loucos, tio. Ah, agora você sai da frente, né. Não. Nossa, pior que é bem difícil acertar, tiozão. Fia da mãe, velho. Arregaçou meu carro, tio. Oxe, vai cair o barranco. Vai cair o barranco. Morreu. Mano, os bots ficam muito loucos, tio. Ó, calma. Quase que eu caí também. Vamos lá, capturar o vagabundo aqui, ó. Mano, essas rodas aqui tá deixando o carro muito instável, galera. Tá ligado? Elas pulam demais. Parece que, mano, o carro tá sem suspensão. O bagulho tá na fixa aqui, mano. Meu Deus, só tá dando ruim com essa viatura, velho. Não é nosso dia de sorte. Tá longe de ser. Agora que o negócio vai ficar louco, rapaziada, ó. Parece que tudo se inverteu, mano. Agora é o bandido que tem um bagulho no pneu, ó. Já arrumei confusão aqui, tio. Olha ali, mano. Pineu balão também, tio. O carro tá pulando que nem um canguru aqui, ó. Filha da mão, velho. Mas... Mas o que que é isso? Como é que foge desse jeito, mano? O cara sobe em cima do meu carro. O pessoal achou uma viatura aqui na avenida, mano. Meu Deus, tiozão. Mano, eu não tô entendendo, rapaziada. Por que que tá pulando tanto esse carro, velho? Olha, mano. Me... Pior que era uma viatura ali, ó. Vou ter que andar com umas marchas acima, mano. Ó, você viu, mano? Ele começa a jogar a traseira, ó. Não sei por que que não arrancou a roda dele, mano. Olha lá, rapaziada. O carro fica muito instável, mano. Beleza, beleza! Essa armadilha não serve pra nada. Agora vai, agora vai. Ah, rapaziada, eu não gostei dessa armadilha, não, velho. O bagulho não funciona, mano. Sem contar que o carro fica muito ruim pra dirigir, mano. Ó! Beleza. Então aqui é a casa da mãe de honra, né? Agora meu carro tá todo turmo, né? Aê, filho, ó. Só um porradão nele ali, tiozão. Joga a traseira e dá um porradão, rapaziada. É isso, tio. Você viu, mano? Joguei a traseira e deu um porradão nele. Ô! Mãos aí, irmão. Meu Deus, véi. Esse carro tá muito instável. Meu Deus! Se inscreva no canal.